Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, com saúde, graças a Deus. Estou bem, me cuidando. É isso aí, pessoal. Então vamos para a nossa 41ª aula. Hoje dia 11 de agosto, terça-feira, né? Então vamos lá, pessoalzinho. Um, eventos complementares. Dois, né? Pessoal, eventos complementares. Essa palavra aqui, complementares, já está falando tudo aqui. Uma complementa a outra, né? Vamos ver alguns exemplos aqui para vocês verem como uma complementa a outra. Agora, então temos aqui, pessoal, 20 bolas numeradas são colocadas em uma urna. Uma bola retirada ao acaso. Uma, tá? Vou lá, tá as bolas lá, eu vou lá sem olhar e pá, tiro a bola e vou olhar qual bola que é. Qual a probabilidade em porcentagem, hein? Então agora não basta só fazer a fraçãozinha, não. Agora eu tenho que descobrir a porcentagem. Eu retirar uma bola par e uma bola ímpar. Primeiro vamos responder a bola par, né? Então vamos aqui, ó, vamos fazer aqui embaixo. Vou passar a C, mas vamos ver essas aí primeiro. Então, A. Temos aqui 20 bolas. Então qual a probabilidade em porcentagem de eu tirar uma bola par primeiro? Vamos par primeiro. Se eu tenho o total de possibilidades, quantos são? 20 bolas, né? E qual a probabilidade de eu tirar uma bola par? Quantos pares tem lá? Quantos pares tem, meu Deus? Lá nessa urna, Se é de 1 a 20, eu tenho aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Então eu tenho 10. 10 pares. Então a probabilidade de eu tirar um par aqui é 10 de 20. E para me encontrar a porcentagem disso? Pô, se eu dividir 10 por 20, só que eu tenho 10 em cima e 10 embaixo, eu posso cortar aqui, ó. Eu vou fazer o quê? 1 dividido por 2. 1 dá por 2? Não. Quando 10, 0,10 dá? Dá 5, isso. 5 vezes 2, 10. Zerou. 0,5. Legal. E em porcentagem? Perdão, gente. Em porcentagem, eu não tenho que jogar a vírgula para a direita aqui, ó. Duas casas. Então eu jogo uma casa aqui, outra casa aqui, minha vírgula vai ficar aqui, né? Só que aqui não tem nada, eu completo com 0. 0, então, ó, essa vírgula minha aqui passou para lá. Então, deu o quê? 50 por cento. Ok? Então, eu tenho 50% de chances, de probabilidade aí, de sair um número par. E de sair um número ímpar? Aí, ó, outra pergunta. E uma bola ímpar? Vamos fazer aqui embaixo, aqui, ó, par, né? Vamos separar aqui, ó. Então, aqui é um par. E aqui, vamos fazer um ímpar aqui, ó. Tá. Então, com a probabilidade de porcentagem, eu tirava uma bola par, eu já fiz, e uma bola ímpar? Total de possibilidades, 20, porque são 20 bolas. E ímpar? Quantos ímpar eu tenho lá? 1, 2, 1, 2, não. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, e 19. Então, eu tenho 10 também. 10 também. Porcentagem, a mesma coisa, ó. A mesma porcentagem, gente, ó. Não preciso nem fazer a conta, é 50 por cento. E aí que eu te digo, se eu tenho 50 aqui, mais 50, quanto que deu? 100%. Então, pessoal, ó, por que que eventos complementares? Porque, ó, um complementa o outro, ó, para dar o 100. Ah, professor, então quer dizer que eventos complementares tem que dar 100, somado os dois, tem que dar 100? É, exatamente, é um contrário do outro. Vamos dizer assim, esse é par, é 50, esse é ímpar, eu 100. Ok? Vamos, é, virar, o B, vamos ver o B aqui, vamos fazer o B. Se eu parar aqui, ó. O B, é o B, aqui eu coloquei B, mas não, aqui é A ainda, né? Fazer a parte do ímpar, aqui é o B ainda, é o A ainda, ó. Então, essa parte é do ímpar, ó. Ok? Esse é o ímpar. Agora sim, eu vou fazer o B. Então, mesmo esquema aqui, 20 bolas numeradas são colocadas em uma urda, uma bola é retirada ao acaso. B, qual a probabilidade em porcentagem de eu retirar uma bola que seja múltiplo de 8? Vamos lá. Total de possibilidades, não precisa nem discutir que é 20, né? 20 bolas, ó, retirada ao acaso, 20 bolas. E que seja múltiplo de 8. Quais são os múltiplos de 8? Hum, e agora? Quais são os múltiplos de 8? Eu tenho o quê? Na tabuadinha do 8? 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. Mas o 24, já passou de 20. Já passou de 20. Então, só duas bolas, é o 8 e o 16, são múltiplos de 8. Ok? Legal. então agora eu vou fazer o quê? Vou fazer achar porcentagem, ó, agora a probabilidade em porcentagem e eu retirar uma bola que seja múltiplo de 8. Beleza, vamos fazer então, ó. O que que eu faço mesmo? eu faço 2 dividido por 20. Certo? O 2 dá pra dividir por 20? Não. O que que eu faço? Eu coloco um 0 e 0 aqui, vírgula, não é? Agora o 20 dá pra dividir por 20? Dá, lógico, dá 1, né? Uma vez 20, 20. 20 menos 20 aqui zerou, Então, 0,1. E a porcentagem? Eu não tenho que andar com a vírgula duas casas pra direita? Sim, então eu vou pegar essa vírgula aqui, vou andar uma casa, outra casa minha vírgula vai parar aqui, essa vírgula aqui soma, só que eu tenho que completar essa lacuna aqui com 10. Aí, ó, então eu achei a porcentagem aí, que é o de quanto? 10 por cento. Ok? Mas acabou? Não, não acabou. Agora, a probabilidade de impossibilidade que não seja múltiplo de 8. Gente, total de possibilidades 20. Se eu tenho duas só, que é múltiplo de 8, que é o 8 e o 16, então o múltiplo de que não seja múltiplo de 8 são as 18 bolas. Os outros 18 bolas aqui, ó. Não tem nem o que falar, nem o que cálculo fazer. Questão de lógica aqui, só que você perceber, ó, que são múltiplos de 8, são 2, 8 e 16, e o que não são, são todas elas menos o 8 e o 16. Então, dá 18. Ok? Então, eu faço aqui, ó, dividido por 20. E aí? Dá? Não, não. O que eu faço? 108, 80, 180 dividido por 20, eu acho que é 9, né? Porque 9 vezes 20 é 180, ó. Isso. 180 é 9, 180 é 0. 9. Porcentagem, o que eu faço? Uma vírgula aqui, igual eu fiz com 10, vem pra cá, uma casa, duas casas, a minha vírgula fica aqui, ó. E eu acrescento ali no espaço que sobrou 90. Um 0 ali fica no V. Então, o resultado aqui, ó, 90 por 100. Ok? de chances de que não seja múltiplo de 8. Ah, professor, então quer dizer que aqui eu vou completar, um vai completar o outro. Claro, por isso que é eventos complementares. Aí, ó, vou fazer o que? 10 mais 90. Vai dar 100? Sempre é pra dar 100, professor? Claro, pra um complementar o outro sempre vai dar 100. Isso é eventos complementares, ó. Tranquilo? Então, vamos apagar, vamos fazer mais um exemplinho, dar um print aí. Beleza. isso. Vamos fazer mais um exemplinho, então, aqui, ó. vamos lá. Vamos no dadinho, né? Lançando um dado de seis faces. Lançando um dado de seis faces. Qual a probabilidade de sair é um número prime? E não, prime também. Beleza. Em porcentagem? Em porcentagem. Opa. Em porcentagem. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, precisamos saber quais números são primos, né? O que são números primos? Né? São os números que são divisíveis por um e por ele mesmo. Esses são os números primos. números, tá? Então, vamos lá. O um é número primo? Não, ele é dividido por um e o um é ele mesmo. Então, um é, porque tem que ser por um e por ele mesmo. Então, o um é primo. Ele é só dividido por ele mesmo, que é o um. Entendeu? E o dois? Ah, o dois sim. O dois é divisível por um e por ele mesmo. e é, né? O três é primo? Também é primo. Então, vamos ver qual é o número primos aqui. O dois, o três é primo, ó, conjunto dos números primos. Lógico que até o seis, né? Por quê? Até o seis, porque o dado tem só seis faces. o quatro é? O quatro não, porque o quatro é dividido por um, por dois, quatro dividido por dois é dois, e por ele mesmo. Então, quatro não. E o cinco? O cinco é dividido por um, é, e por ele mesmo, é também, por mais algum, não. Então, o cinco é primo. Isso. E o seis é primo? Primo não. Por quê? Porque ele é divisivo por um, por dois, seis dividido por dois é três, e seis dividido por três é dois, e seis dividido por seis, por ele mesmo, ele é, mas ele não é número primo. Então, temos ali o dois, o três, o cinco. Isso. Beleza. Então, vamos lá. Então, vamos lá, ó. Total de possibilidades. Total de possibilidades. Seis, não é porque não é um dado, você vai jogar o dado, pegar o dadinho assim, jogar ele, só tem seis lados. Então, o total de possibilidades pode dar ali é seis, não pode dar cinco, né? Porque o total é seis lados. Tá? E quais são as minhas chances que caiam no número, de sair do número primo voltado pra cima? Três, ó. Dois, três e cinco. Então, três. Beleza? porcentagem, eu quero, porcentagem. Então, eu vou fazer aqui, ó. Três, dividido por seis, dá? Não dá, eu ponho zero vírgula, ponho zero aqui, trinta dá cinco, porque cinco vezes seis é trinta, trinta menos trinta é zero. Zero vírgula cinco. vírgula. Duas casas, tá? Vírgula vem pra cá. Completo com zero aqui. Quantos por cento que tem? Cinquenta por cento. Ok? Legal. E qual a probabilidade do dado sair do número não primo? Quais são os não primos primos que tem no dado um, um, né? O quatro e o seis, também três, Então, tá igual, vai ficar igual, vai, vai ficar igual, ó. Então, vai ficar aqui, total de possibilidade seis, e eu tenho três números que são não primos no dado, que são um, quatro e seis. Três, então. Mesma coisa, a conta é igual, ó. Precisa fazer, pessoal, de novo? Não, é igual a cinquenta por cento. Um completou o outro? Sim, porque cinquenta mais cinquenta, ó, é igual a cem por cento. Por isso, eventos complementares. Ok, pessoal? É isso aí. Vamos, então, nas atividades, vamos nas atividades, né, que são da página cento e quarenta e um. bom? Vamos aqui, atividades na página cento e quarenta e um. É isso? Isso, legal. Amanhã, quinta-feira, já entramos em retomada. Que legal. Beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui, cara. Bem tranquilo também, essa matéria, né? Então, pessoal, um abraço, fiquem com Deus, até quinta-feira, nossa próxima aula, né? Beijo no coração e até mais. Se cuidem. Tchau. Tchau. Tchau.